Deixa eu fazer uma pergunta, você já se sentiu preso como se estivesse em um labirinto procurando, procurando, procurando um bug e não acha de jeito nenhum? Sentiu aquela vontade de ficar deitado o dia inteiro em posição mental sem nem levantar da cama chorando em tristeza e não encontrar um bug maldito? Bugs são coisas complicadas, algumas vezes a gente tenta, tenta encontrar um bug e não encontra ele de jeito nenhum. Vamos hoje na prática procurar um bug e resolver um bug e eu vou passar um pouco dos meus conceitos e como que eu casco esses bugs aqui. Olá, eu sou o Ligero e no vídeo de hoje a gente vai ver como a gente pode resolver bugs na prática. Resolvendo bugs na nossa plataforma, isso aí. Aqui no IC a gente usa o centro para centralizar os nossos logs. Então sempre que a gente toma um erro na nossa plataforma, algum erro assim, a gente manda aqui para o centro o erro. Então a gente dá um agregado em todos os erros que tem de todas as nossas appzinhas aqui. Por exemplo, no IC a gente tem a Node API, a gente tem a Node School, a gente tem uma appzinha no Vact, a gente tem uma appzinha em JavaScript nativo, que é a School que a gente chama. Então para cada appzinha que a gente tem, a gente tem os logs dela centralizados aqui. E aí, periodicamente, eu acesso aqui o centro e dou uma olhada nos erros aqui e o que é melhor a gente ir resolvendo e como a gente pode melhorar algumas coisas. Aqui, por exemplo, nesse IC a Node, a gente está vendo alguns erros. Na verdade, tem até poucos erros aqui. O primeiro deles aqui é um errinho de 401 no webhook meta. Depois a gente tem um select count, depois um request failure to object. Como que eu faço para priorizar essas issues que a gente tem aqui? Como que eu falo para essa issue aqui é mais prioritária que esse erro aqui, por exemplo? Como que eu sei? Porque quando você tiver uma aplicação rodando, inevitavelmente, você vai ter erros rolando e você vai ter que priorizar, falar o que eu vou resolver agora e o que eu não vou resolver. Então é uma coisa que nós, como desenvolvedores, temos que pensar bem e gerenciar muito bem o nosso tempo. Vamos lá, então. Como que a gente pode ver o que a gente pode resolver? Primeiro, a gente tem que ver qual que é o impacto de cada um desses erros na nossa plataforma. Aqui, por exemplo, assim, um de 400 e um webhook meta. O que é que está rolando aqui? A gente tem que abrir e entender. Esse de webhook meta aqui parece algum evento que a gente não está dando random nem direito. O que acontece? Aqui no Insane a gente tem uma integração com o WhatsApp. Então sempre que a gente recebe mensagem ou, na verdade, qualquer evento que eu vou lá no WhatsApp, a gente recebe esse webhook meta. Eu acho que a gente não está dando random em algum evento específico. E aí, qual que é o impacto disso? O impacto é que a gente não dá random em um evento específico. E no pior dos casos, quando alguém mandar uma mensagem, vai ficar sem uma resposta. do WhatsApp. É feio um erro, não é um erro bom para a gente ter um erro que a gente precisa arrumar. Mas é um erro que tem um impacto, assim, sei lá, numa feature pequena na nossa plataforma, do qual não é muito utilizado no momento, assim, que são poucas as escolas que tem a feature de webhook meta. Mas mesmo assim, a gente tem 180 eventos. Eu acredito que é uma mudança de conta, alguma coisa assim. Qualquer evento que eu vou lá no WhatsApp, a gente recebe aqui. A gente tem um outro erro aqui de select count. Esse aqui, por outro lado, ele parece bem mais apetitoso, porque olha só. Esse aqui, a gente tem 124 eventos dele. E outra coisa, ele parece que é uma carry mesmo. Parece que a gente está tomando erro num ciclo, cara. Então, se a gente tem um erro dentro de uma carry nossa, esse erro geralmente é uma prioridade muito maior. Porque significa o quê? Significa algumas coisas. 1. Você pode ter uma cycle injection, do qual você nem está sabendo. Pode aparecer aqui nesse tipo de erro. 2. Pode ter um erro de lógica bizarra. Alguma coisa explodindo. Onde o usuário está utilizando o app, ela está tomando um erro horrível de ciclo. Então, é uma coisa horrível. Esses erros assim, geralmente, são os mais prioritários. Porque é uma coisa que vai impactar diretamente o nosso usuário final. E esse aqui, especificamente, é um erro bem traiçoeiro. Porque olha só. Aqui, onde a gente está vendo, a gente está vendo a mensagem de erro. Mensagem de erro é uma carry. Ela está capada. Ela está com três pontos aqui. Porque ele não pegou toda a carry que nossa. Toda a mensagem de erro. Não tem problema, a gente vai pegar ela agora. Mas é stack trace aqui dele. Olha só que coisa horrível. Ele aponta aqui para o IC, NodeModos, PGE, NodeModos, PGE, NodeModos, NodeModos. Socket Minute, Socket Minute. Eu nem sei onde que essa carry está sendo usada no meu código. Olha só. Pelo menos stack trace, eu nem sei. Então, vamos acessar a nossa máquina de produção. Esse daí é na nossa API do IC. E na API, a gente deixa ela vivendo no A1.IC.app no momento. E para eu pegar esse erro, eu vou mandar um sudo de jornal CTL. Jornal CTL porque nossos serviços rodam com system CTL. E eu vou passar ICI, API, since yesterday, eu acho que eu vou conseguir pegar, né? Que são os de até ontem. No pager. Esse aqui é um comandinho meio legal para a gente pegar os logs de um determinado serviço que está rodando com system D. A gente passa o menos 1 aqui, que é o nome do serviço. No caso, ICI, API. A gente diz aqui desde quando que a gente quer o log. No caso, yesterday e ontem. E no pager, para ele já cuspir aqui do anel da tela para a gente. Então, mandar aqui para a gente ver o que tem. Como que a gente lê agora e entende esse log aqui do Jornal CTL para a gente? A gente mandou aqui o comando, Jornal CTL since yesterday. E aí, ele deu aqui para a gente todos os erros desde ontem lá que eu vou lá na nossa plataforma. Um erro aqui nosso em Node.js, ele vai consistir entre uma mensagem, aqui nossa, e a stack trace daquele erro. O que é stack trace de um erro? A stack trace de um erro é todo o código que foi passado até cair nessa mensagem aqui. Então, se a gente analisar aqui esse erro aqui, 401, por exemplo. Ele iniciou aqui, nesse arquivo aqui, úteis, na linha 243, coluna 24. Depois, ele veio para esse arquivo aqui, API.js, linha 30, coluna 12. Depois, ele foi para cá, no log.js, linha 42, 37. Depois, para cá, no log.js, linha 20, linha 40. Até aparecer a mensagem aqui. Então, a stack trace é todo o caminho que esse log fez, todo o stack dele. A grosso modo, quando a gente está no Node, a gente mandar um new error aqui, por exemplo. E mandar um ponto stack, a gente vai ter toda a stack dele. Olha só aqui, por exemplo. Eu estou usando a RPL do Node, então a stack trace de um erro aqui, ela vai ser essas entranhas aqui do Node. Porque é onde eu estou rodando. E aqui você pode ver qual que é a mensagem dele que está rolando. Então, para interpretar uma mensagem de erro, a gente vai começar aqui pela stack trace, do fim dela aqui, até subir até a mensagem final dela. Então, a gente acha cada erro aqui, começando assim. Então, por exemplo, aqui, nesse erro aqui de cima, ele começou aqui e foi lá para cima aqui, subiu até a gente chegar aqui na mensagem dele final. Esse aqui, especificamente, inclusive, é o que a gente estava vendo lá no center, que a select está falhando. Uma coisa ingrata dessas apps em Node nossa é que, principalmente, essas carries, alguma coisa, ela pode explodir nas entranhas de algum modo e não apontar para o código nosso. Porque, por exemplo, nesse erro aqui, 401, você pode ver que ele está apontando aqui para esse útil. Se eu abrir esse arquivo aqui, útil, eu vou lá na linha 243 dele. Na linha 243, eu posso ver de onde que veio a mensagem. Mensagem nesse aqui. Então, a gente deu um try aqui nessa função. Aqui, essa função tomou um try. Aí, ela caiu nesse catch aqui. E aquela mensagem de 401, ela está vindo da A aqui. Está vindo especificamente desse error aqui. O que a gente poderia fazer, no caso? A gente pode adicionar mais informação aqui para ver o que exatamente está vindo. Porque a gente está, no momento, só logando uma mensagem de 401, né? Que está horrível aqui. Então, a gente poderia vir aqui nessa linha aqui, nessa linha específica aqui, 243, e adicionar mais linha. Porque se a gente queira debugar esse erro aqui, por exemplo, entender o que está acontecendo, a gente pode acessar essa linha aqui e adicionar mais log, mais informação. Porque esse aqui, especificamente, não tem muita informação. Para a gente ter um pouco mais de informação. Porém, essa outra ciclo aqui que a gente está vendo, esse erro aqui de ciclo, olha só que interessante a stack trace dele. Essa aqui é a mensagem dele, ó. Essa aqui é a mensagem completa do erro. Aqui, ó. Select, count, blá, 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 blá. Aí, a stack trace dele aqui, ó. Ela vem nesse trim base, dentro do Node. Dentro do Node interno. Dentro do Node interno. Dentro do Node interno. Dentro do Node. Dentro do Node. Ah, aqui está na nossa app. Mas olha só. Dentro do Node Modus, PG Protocol. Não é nosso código. Node Modus, PG Protocol. Disto. Node.js, Node Modus. Node.js, Node Modus. E aí, o que significa? Isso significa que o erro está dentro do Node.js interno? Ou está dentro do módulo do PG Protocol? Aqui, onde que está esse erro? Como a gente resolve esse erro aqui? Sendo que nosso código é só a ponta para eles internos. Aí que eu vou te dizer uma coisa, cara. Aqui em Node.js, não tem muito como que a gente encontrar isso aqui. Porque stack 3D está apontando para cá. Então, como que a gente encontra esse erro aqui? Você tem alguma ideia de como você pode encontrar isso aqui? Como você faria para encontrar esse erro aqui? Me diz aí. Manda aí no comentário aqui. Vou deixar se pensar um pouquinho. Uma forma que eu faço para encontrar esse tipo de erro aqui, cara. Eu ia começar a pesquisar essas palavras aqui, ó. Por exemplo, eu não sei de onde que é esse negócio aqui que está rolando, não. Mas olha uma coisa que está interessante. A mensagem de erro aqui, nossa. Ela diz bastante coisa. Principalmente do SQL. Ele vai dar para a gente aqui. Ou a Carrie que deu o erro. Aqui a Carrie que deu o erro. E aqui a mensagem do ciclo de erro. Olha só. Aqui embaixo tem a mensagem. É muito importante que quando a gente está lendo um erro assim, a gente lê ele inteiro. Porque olha só. Esse erro aqui que a gente está observando, a stack 3 não leva para nada. A gente começou tentando entender stack 3. Stack 3 não leva para lugar nenhum. Para nenhuma parte do nosso código. Então vamos ver a mensagem. A mensagem aqui em cima, a gente lê ela aqui, ó. A gente tem a Carrie nossa. Select, count, blá, 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 like. E a Carrie termina aqui. Depois da Carrie, a gente tem uma paradinha aqui. E uma mensagem. Olha só. Essa aqui é a nossa mensagem de erro. Missing from clause entry for table CA. Então o que está dizendo aqui na nossa mensagem? Está faltando from clause para uma tabela CA. Parece que a gente está referenciando essa tabela CA aqui. Mas ela não existe. Talvez esteja com eles diferentes, com outro nome diferente, tudo mais. Então agora a gente conseguiu encontrar um erro. Encontramos a mensagem de erro aqui. Encontramos qual que é o erro aqui. O erro é que está faltando uma entrada para CA aqui. A gente tem isso aqui. Mas onde que está essa character agora nos códigos? Como que a gente encontra essa character aqui? Bom, o que eu vou fazer aqui para encontrar? Eu vou pegar um pedaço dela aqui e vou mandar uma search no próprio GitHub. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse pedaço aqui, ó. Esse CA zip code. Vou copiar ele. Vou vir aqui no Firefox. E vou acessar aqui o repositório. E vou mandar uma search por isso aqui. CA zip code. Eu vejo o que eu acho. Ó, por sorte, eu caí em um lugar só que tem esse lower CA zip code, que é nesse pedaço aqui, ó. CA zip code. Então, parece que deve ser daqui, né? Porque é o único lugar que tem. Vamos tentar entender o que está acontecendo agora. Então, uma vez que a gente encontrar o erro, encontrar a mensagem, a gente tem que encontrar no nosso código, onde está fazendo aquela caca. Tipo, aqui, ó. CA mensagem. CA é zip code. E entender o porquê que está errado isso daqui. Porquê que não tem esse CA zip code? O que é esse CA aqui, né? O que era para ser esse CA aqui? Vamos tentar entender aqui. Vendo aqui a carry, olha só que interessante, a gente tem um from tickets, tem uma carry left join orders, tem uma outra aqui, support categories, aí que tem uma outra user. Realmente, não tem um join para sear aqui. E eu estou pegando um zip code. O que seria um zip code e um street nessa parte aqui? Eu acho que isso daqui está errado. Eu acho que essa parte aqui, quem escreveu esse código aqui fez alguma coisa bem errada aqui e, sei lá, colocou esse sear aqui que nem existe. Deixa eu mandar mais uma search aqui. Sear apontou alguma coisa. Ó, só tem essas duas referências aqui desse sear. Ele nem existe. Então, e a gente nem tem zip code nem street nessa app. Eu não sei o que aconteceu aqui, nem porque tem esse pedaço aqui. Mas esse pedaço de código aqui, eu acho que está errado, né? Está bem errado. Então, beleza. Vamos lá. O que a gente está resolvendo bug? A gente está resolvendo esse erro aqui. A gente achou a carry que deu o erro, achou o problema e achou aqui o join dela. Agora, a gente tem que resolver isso. Antes da gente resolver isso aqui, simplesmente remover essas duas linhas aqui, porque parece que esse é o problema, a gente tem que reproduzir isso aqui. Tem que ver esse erro rolando nessa máquina antes de qualquer coisa. A gente não pode vir aqui, simplesmente remover essas linhas porque elas parecem que estão erradas. A gente tem que testar e comprovar. Um princípio muito importante de programação é don't assume it, prove it. Então, prova. Se isso aqui, você acha que essa parte aqui, primeiro você prova que esse aqui é o problema e depois se resolve. Você não pode assumir uma coisa nunca em programação que, ah, isso aqui está errado eu vou só remover. Não. Vai lá e prova. Agora, a gente tem que descobrir onde que esse método aqui, esse método aqui, esse list page aqui do método Table Gateway Support Tickets é utilizado. Eu acredito aqui que na nossa app ele é utilizado aqui na de chamadas, porque são os tickets de suporte onde a gente faz esse quest para lá, para trazer os tickets de chamadas. E como que ele é utilizado esse método? Porque se eu só acessar aqui a página, ele não está dando erro nenhum. Funciona normal aqui para a gente. Só que se a gente vir aqui entender um pouquinho esse método aqui, dar uma lida, a gente vê que essa parte aqui dele do C.A. que está ferrada, ele precisa de um search text. Então, será que se eu mandar uma search aqui, ele vai fumar? Vamos testar. Vamos mandar um teste aqui para ver o que acontece. Ah, olha só que beleza. Erro interno, sem ser que foi acordado. Acho que aqui mesmo está rolando. Vamos ver o nosso terminal. E o nosso terminal aqui, nosso app está rodando. Deixa eu pegar aqui o log. Ah, olha só aqui, a mesma mensagem de erro que a gente está tentando resolver. Ó, missing clause from entry table C.A. Olha só, acho que a gente está perto. Agora, então, vamos lá. Vamos remover aquelas linhas lá e vamos testar e ver se isso aqui continua funcionando. Eu vou testar aqui o arquivo que é o node.js core.table.ktray support.jx. Opa, support.jx. Aí a gente tem um C.A. aqui, ó. Essas duas linhas. Eu vou só remover as porque a gente não tem zip code na nossa app. Na verdade, eu estava pensando aqui só em remover elas. Mas zip code a gente tem no order, aqui no pedido, aqui a gente tem o zip code que foi efetuado o pedido. Então, a gente pode mandar o ponto zip code. Eu acho que é isso. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu ver se temos um zip code aqui no orders, 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 created by zip, zip code. Olha só, temos aqui um zip code no orders. Então, a gente vai utilizar esse zip code aí. E o street a gente não tem mesmo porque a gente não salva o endereço aqui no C.A. A gente não precisa da rua nem nada. A gente precisa do zip code pra fazer a validação do cartão, mas do resto não. Então, a gente vai mandar no zip code. Bom, vou reiniciar aqui nossa app. Vamos testar aqui agora. Vou pesquisar agora aqui. Teste. Ah, ó. Não deu erro aqui. Bonitinho. Legal. Vamos ver se a searching está funcionando. É pra ele fazer alguma busca dentro de nome, cliente. Tudo bem que aqui está tudo sem nome, essas pessoas aqui, né? Deixa eu pesquisar por David. Deixa eu ver se é alguma coisa aqui. David, eu acho. Ah, olha só. Parece que está funcionando, tá? Então, beleza. Está resolvido o bug. Não temos erro, mas resolvemos o erro. Resolvemos o bug. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Curtir. Comenta aí. Me diz como você resolve o bug. Me diz se aprendeu uma coisa ou outra. Compartilha com todo mundo. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.